Música Como vou dizer que posso te esquecer E todas as manhãs lembro do teu aconselho Como posso te falar que eu não te amo E todas as manhãs eu me engano O teu teletorio na rádio na tarde O sabe que você ouve A minha voz louca chorando poste Já não olho as minhas fotos, deleta Fala que o lei não presta Que eu não presto Só você E o dia da sua vida Só você Amanhece o dia Nessa correria Mais um pouco Um momento eu esqueço Que você sentiu Em mim Música 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 Me alegria, me alegria, venha nas suas fotos Me alegria, venha por você Me alegria, venha por você